Como você se sente quando chega um cartão de crédito novo e tá escrito ali, realizar o desbloqueio. Dói em você? Não, esse desbloqueio é tranquilo. Ai, 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 Brasil, quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui no Desimpedidos e hoje estamos com ele, Mauro César Pereira. E aí, Mauro, beleza? Tudo beleza. Seja bem-vindo a essa espeluca aqui. A gente tá aqui no estúdio da ESPN, mas a gente montou a nossa favelinha aqui, né? Hoje temos aqui o jornalista, eu também sou jornalista, apesar de não parecer, você olha pra essa cara, é um maluco de máscara e fala que porra é essa? Mas parece jornalista. Jornalista, porra, eu tô completando 20 anos de carreira, Mauro. Parabéns. Tem um pouquinho mais de tempo. Você viu que eu dei a mão, você vai receber um parabéns. Ô, Mauro, muita gente a gente conhece na TV, aquele cara, porra, mais ranzinza, né, que aumentaram os contundentes e tal. Como que era a sua infância? Você já era um menininho mais enxaqueca? Acho que a enxaqueca veio depois, que a gente foi ficando mais velho. Na minha vida era como de qualquer moleque, né, jogar bola, as brincadeiras que os moleques fazem, jogar botão, futebol de botão. Gato-bia. Tem umas giras aqui de São Paulo que eu não conheço. Não conhece? Então, se você fazer algumas brincadeiras aqui, cara, eu não vou entender. E você falou que jogava bola. Você jogava uma bola, batia uma bola, ou você era, tipo, o último a ser escolhido? Eu era péssimo. Talvez por isso eu tenha despertado o interesse em trabalhar com jornalismo, ainda com bem moleque, 9, 10 anos de idade. Ah, é? Já tinha essa intenção. O que eram os seus ídolos no futebol? E você tinha algum ídolo no jornalismo que você se espelhou e falou, porra, eu quero um dia ser como esse cara? No jornalismo, assim, de moleque, acho que o cara mais marcante, até custou um pouco a entender, mas o cara que eu mais gosto, que eu mais admirei, foi o João Saldanha, que era comentário de rádio, escrevia também no jornal, né? No futebol, o Zico, né? Fora do país, o Maradona. Aqui no Brasil, o Zico. Aqui no Brasil, o Zico. Quem jogou mais? Zico ou Maradona? Acho que o Maradona foi um jogador mais talentoso, mais carismático. O carisma do Maradona é um negócio que dificilmente algum jogador vai igualar. E o Zico é um jogador não tão hábil, não tão artista, mas também com muitos recursos, muito habilidoso, muito técnico, e muito decisivo e mais regular. Agora, o Maradona, quando teve picos, ele conseguiu coisas incríveis, né? Ser campeão italiano pelo Nápoles, conduzir a Argentina a ganhar um título mundial quase carregando o time nas costas, que era um time que não era ruim, mas também não era brilhante. Depois ele empurrou a Argentina numa final em 90, quando ele eliminou o Brasil praticamente, com o gol do Caribe. É, título importante, você negava que o Maradona tem mais que o Zico. Mas se fosse para escolher a sua camisada e o seu time, assim, um dos dois. Ah, eu escolheria o Zico. Com o envolvimento mais próximo, né? Naturalmente. Apesar de também torcer para o Racing, né? Que a gente vai conversar isso daqui a pouco, segura aí. Ô, Mauro, qual que era a sua balada, o seu rolê, assim, quando você saía com seus amigos, faculdade, essas coisas? Na época da faculdade eu trabalhava, estudava, eu não tinha muito tempo, né, digamos assim. Ah, mas antes é normal. Na época da minha adolescência, o que havia muito no Rio de Janeiro, depois virou baile funk, né? Mas no início havia umas equipes de som que tocavam nos clubes, né? E eram aqueles bailes ali e tal, que todo mundo frequentava. Discoteca, dance. Ah, disco, disco. É disco, é anos 70, né? Eu sou de 63, então você põe aí, isso aí é 1976, 77. Mas você dava os rolês à noite e tal, tomava uma cervejinha, pára. Claro, lógico, né? Muito bem. Cosme, ainda nessa época aí, com a mulherada, você era mais um 352, mas só ia na certeza ou você botava três atacantes? Então, assim, como diria Luxemburgo, 4-1, 4-1. Você acha que é mais ofensivo ou é mais... Depende da estratégia do momento, né? De acordo com o jogo, você tem que se preparar de uma maneira, né, cara? Não pode ter um sistema de jogo só. Então você analisava o adversário para ver qual estratégia você tinha feito. Não tinha na lista de desempenho, hoje tem esse negócio, né? Mas aí você tem que analisar o adversário. Às vezes você tem que pôr três atacantes. Até para não ser seu adversário. Se for seu adversário, pô, a ideia é que você possa não tê-lo como adversário. Ter como dupla ali, né? É, por aí. Formar uma dupla boa, igual o Bebeto Romário em 94. Você falou da sua trajetória no jornalismo, tem uma pergunta aqui para você, Mauro, do José, exatamente sobre isso. Queria saber dele, quais foram os primeiros passos dele no jornalismo, como ele decidiu que queria ser também, e como ele chegou hoje à ESPN, um dos melhores comentaristas do Brasil. Valeu? Obrigado aí pela mensagem. Quando comecei, eu trabalhei numa revista, de uma revista eu fui para a Rádio Tupi, aí da Rádio Tupi ainda estagiário, eu depois fui para a Rádio Globo, fiz alguns estágios em outros lugares, aí depois fiz Jornal Globo, Jornal dos Esportes, Jornal Dia, Jornal do Brasil, depois vim para São Paulo, Revista Placar. Basicamente em redação, né? Sim. De jornal e revista. Quase todo o tempo. Eu trabalhei também no Valor Econômico, na revista Forbes, trabalhei com jornalismo econômico, trabalhei com revista de carro, dei aula em faculdade de jornalismo, e vim para aqui em 2004. Pois é, porque tem o turning point da história de ser um jornalista de redação e de repente ter a sua imagem na televisão. Foi uma coisa que você foi atrás ou aconteceu naturalmente? Na verdade, o que aconteceu? Em 2004, o Trajano colocou muita gente na ESPN que veio de redação, né? Como ele também era um jornalista de jornal e teve a oportunidade de começar a trabalhar em redação de chefia, a equipe, montar a equipe. Aí em 2004, eles estavam precisando de novos comentaristas para uma nova edição de programa que tinha sido criada, né? Aí estava chamando algumas pessoas. E aí o meu nome veio por intermédio de alguns colegas aqui com os quais eu já tinha trabalhado. O Paulo Vinícius Coelho e o Paulo César Vasconcelos, né? O PVC agora está na Fox, o Paulinho está lá no Sport TV. Por intermédio deles, o meu nome foi levado para o Trajano e de outros colegas também. Aí eu vim aqui, conversei com o Trajano e falei lá, amanhã você faz o bate-bola. Aí eu fui fazer o programa e fiquei. Outubro de 2004. Ô Mauro, você era ruim de bola jogando futebol, mas você nunca pensou em outro esporte de repente ser jogador de vôlei? Porque o seu bloqueio é implacável. É, mas esse talento eu só descobri depois, né? Porque as redes sociais vieram bem depois. Eu botei lá no Twitter, manda a pergunta para o Mauro César, pede para ele me desbloquear, pergunta por que ele me bloqueou, só porque eu não tenho uma opinião igual a dele. Todo mundo perguntando assim, por que ele? Ele só gosta de gente que pensa igual a ele? É que nem atleta quando aparece no doping, né? Nunca o cara é culpado, né? Ele sempre, não, não, foi uma pomada. Teve um caso aí de um que transou com a mulher e pegou doping, né? Teve essa história também aí fora, se foi na Europa. Chá de copo. É, tem de tudo. Tem chá, enfim. É a mesma coisa. Nas redes sociais, as pessoas, elas perdem muito a linha, né? O problema não é discordar. O cara pode discordar à vontade. Eu não tenho a menor intenção de fazer ninguém pensar igual a mim. Eu coloco a minha opinião. Concorda, discorda, beleza. O problema é que os caras chegam com o pé na porta, né? Que chegam te xingando, te desqualificando profissionalmente. O cara te ofende porque ele torce por um time e você torce por outro. E aí eu bloqueio, por quê? Porque eu não tenho interesse. Não tá fim de ler aquilo. Agora, é claro, também existem aqueles caras que fazem isso ali no calor, depois se desculpam. Então, nem que se desculpa, mas o cara fala, pô, desbloqueia aí. Eu tava meio puto com alguma coisa e tudo e travazei da maneira errada. Eu fiz um dia de desbloqueio. Eu vi, eu vi. Só naquele dia foram uns 500 e pouco que eu desbloqueei. Pediram, mas não pedi pra ninguém se humilhar, porra. Ah, pelo amor de Deus. Não, é só colocar ali a hashtag. Só colocar assim. A joelha no mínimo. Isso. Pede, pelo amor de Deus. Pede, pelo amor de Deus e beija a mão do pai. Aí eu desbloqueei. Eu desbloqueei uma galera. Por exemplo, tem uns babacas que o cara chega e fala assim pra você. Você dá uma opinião sobre política. Todo mundo tem direito de dar opinião sobre o que for. Claro. Aí o cara fala assim, ah, vai comentar futebol? Ah, merda. Por que vai comentar futebol? Eu falo do que eu quero. A conta é minha, a cabeça é minha, a palavra é minha. Eu falo o que eu quero. Se você não concorda, fica no futebol que é a sua área. Se você não concorda, é um problema seu. E como se ele fosse um catedrático, né? Em política, em outros assuntos. Fica no futebol, porque ele sabe tudo. Porque ele é uma puta arrogância, uma bobagem. E aí eu dou lá um bloco. Como você se sente quando chega um cartão de crédito novo e tá escrito ali realizar o desbloqueio? Dói em você? Não, esse desbloqueio é tranquilo. O desbloqueio não é difícil. Vou desbloquear fora. O problema é quando chega a conta do cartão. O desbloqueio é fácil. Todo mundo acha que você, porra, é essa pessoa. Você é o estilo mais crítico, mais contundente e tal. É que outro dia, eu não sei até que ponto o Neymar tem maturidade pra lidar com certas situações. Por que isso? Porque ele é um dos caras mais paparicados do universo, né? É cercado de gente que fica bajulando ele o tempo todo. Até esse negócio, vai formar o time, eu quero esse, eu quero aquele. Parece moleque escolhendo o time, né? Dono da bola. Você, assim, na sua vida pessoal, você também é mais assim ou você em casa, assim, com a sua família, você é o cara mais brincalhão, mais... Eu acho que isso aí, Bolívia, é o seguinte, as pessoas, elas imaginam todos nós que trabalhamos, assim, com contato com o público como se fôssemos personagens, né? Acho que cada um é de um jeito, eu sou do meu jeito. Eu sou chato mesmo, sou rigoroso com certas coisas, mas eu acho que é necessário que a gente não tenha umas pessoas de diferentes perfis. Alguns são mais brincalhões, mais divertidos, outros são menos. Os programas que eu faço aqui na TV, esses anos todos na SPN, muitos deles são programas que tem vários momentos que a gente dá muita risada. Porra, eu trabalho com o João Canalha desde 2005, pô. Como é que é o nome do time? Al-Shar-Já, dos Emirados Árabes Unidos. Imagina o cara com turbante falando assim, Al-Shar-Já. Como é que você trabalha com o João Canalha e você fica sério? Não fica sério. Então, acho que isso é assim, as pessoas gostam de rotular, muitas acham, ah, uma hora é muito sério, isso, mas não tem nada disso. O pessoal imagina assim, que você vai para o aniversário do seu filho, e você chega, filho, até vou te dar o parabéns, mas é um absurdo, a sua desempenho pífio na escola, as caras acham que deve ser assim. A bronca pelo desempenho pífio tem que ser no outro momento, né? Então, as caras acham que em qualquer momento é hora de criticar, botar o dedo na ferida. O Pelé, o Romário e o Túlio já fizeram mais de mil gols? Você já bloqueou mais de mil pessoas? Não, muito mais. Muito mais? Na última conta, tinha uns 35 mil, 36 mil. 35 mil bloqueados. É, agora deve ter diminuído com esse Unblock Day aí, eu acho que caiu um pouquinho o índice, né? E esse Unblock Day, foi uma forma de você também lidar de uma maneira mais bem-humorada em relação a isso? Também, também. Teve gente que achou que era, como você tirou a onda aí, essa joelha no milho e tudo. Teve gente que levou a sério, achando que era para as pessoas se humilharem. Porra nenhuma, eu vou querer que o cara se humilhe, porra. É uma brincadeira, é uma tentativa de você... Primeiro, é muito comum, eu recebo muita mensagem todo dia de pessoas que não são bloqueadas, assim, porra, eu desbloqueei meu amigo fulano de tal aí, o cara falou uma bobagem, tomou um bloque, mas ele está arrependido. Os caras escrevem isso. Temos bem babacas, né? Ah, é. Me desbloqueia para eu bloquear de novo. Aí eu desbloqueio e silencio o cara. Ele nunca mais vai ser bloqueado. Fica aquele cachorrinho latindo no portão. É, isso é legal. O silenciar é bem legal, porque o idiota fica achando que você está lendo aquilo que ele escreveu, mas você nunca vai ler, porque nunca vai chegar. Então ele fala sozinho, o cachorrinho... É até sacanagem com o cachorro comparar com esses caras, né? Ah, então é isso que você fez comigo, você me adicionou no meu Twitter e silenciou na hora. Não, não sei nem ser, né? Por enquanto, não. Vamos pensar no seu caso. Ô, Mauro, a Raquel, que sempre manda pergunta, também mandou outra pergunta para você aqui, Mauro. Oi, Maurem. Oi, Raquel. Dizem pedidos. Dizem pedidos. Maurival. Maurival. Já não está, Mauro. Hoje eu vi muitos postos no Twitter de gente dizendo que se bloqueou muitos cruzeirenses. Você tem algo contra os cruzeirenses ou não? Nada contra. E outra coisa. Mauro, você já está chegando a quase 800... 800 mil seguidores no Twitter quando chegar o milhão. O que você vai fazer? É isso aí. É isso aí, Raquel. Fala aí. Tchau. Contra cruzeirense, babaca, eu tenho tudo, bloqueio. E contra flamenguista, babaca, São Paulino, gremista, torcedor do Vitória, do Goiás, de qualquer time, pô. Não tem diferença do Cruzeiro ou de qualquer outro time. Se chegar o milhão, legal. Uma marca bacana. Acho que ela está esperando que você vai fazer alguma coisa especial. Não, não. Podia ser o One Block Day. Vou desbloquear todo mundo que eu bloqueei quando chegar o milhão. Não sei se é boa ideia. E assim, rolou uma polêmica recente com o Cruzeiro porque eu vi muito cruzeirense falando assim, porra, o Mauro só fala mal do Cruzeiro. O que aconteceu com o Cruzeiro foi o seguinte, em janeiro desse ano, o presidente do Cruzeiro, ele deu uma entrevista numa rádio em Belo Horizonte e foi perguntado sobre como era a parceria com o BMG, né? E ele disse que o BMG poderia escolher jogadores e tal, ali, como se pudesse ser dono dos direitos. Isso não é permitido pela FIFA desde 2015. Então, nós questionamos. O que eu fiz? Eu procurei o Cruzeiro, falei com o Itair Machado, que é o vice de futebol, questionei. Falei, pô, Itair, o presidente falou isso aqui, como é que é isso aqui? Eu queria entender, porque isso não pode, né? O Itair negou. Mais adiante, a produção do programa, do Bate Bola, conseguiu o áudio com o pessoal da Rádio 98 de Belo Horizonte e ele falava exatamente isso. Aí eu voltei a falar, Itair, ele falou isso, eu escutei o áudio aqui. Você não quer entrar no programa? Insisti muito para ele participar do programa. Ele, ah, não posso, tem um compromisso. Ok, tudo bem. No dia seguinte, o programa colocou no ar o Marcos Mota, que é um advogado especializado, que explicou o que pode, o que não pode, como mudou, ou seja, nós fizemos o nosso trabalho como jornalistas. Algumas pessoas pegaram esse episódio e tentaram transformar numa perseguição ao Cruzeiro, primeiro da TV e depois minha, que é uma bobagem colossal. E aí começaram a me ofender, começaram a me xingar e nesse dia, certamente, muitos foram bloqueados, como eu já bloqueei do Atlético em outros momentos, do Flamengo. Muitos palmeirense reclamam de você também. Os palmeirense de 2016 reclamavam porque o Mauro Betting pode torcer para o Palmeiras, mas o Mauro César não pode torcer para o Flamengo. E esse é o raciocínio dos caras. O PVC pode ser palmeirense. É legal pra cacete. Pô, o PVC é verdão. Mas o Mauro César não pode ser Flamengo. Ah, merda, né? Que negócio é esse? Quando eu disse que torcia pelo Flamengo, aí os caras ficaram com raiva, porque o Flamengo disputava com o Palmeiras ali a liderança do campeonato. Sim, sim, dessa época. O título brasileiro. Então o cara não consegue entender que todos nós temos time. O presidente do Flamengo me ama de paixão, né? Piada, claro, e me detesta. Por quê? Porque eu sou um dos caras mais críticos com relação à gestão do futebol do Flamengo. Se eu não for o mais crítico na imprensa brasileira, porque simplesmente eu não misturo as coisas. A minha preferência clubística de infância é uma coisa, meu trabalho é outro. Se tiver que dar pau no Flamengo, vai tomar. Mas essas torcidas especificamente são casos mais recentes. No passado, já aconteceu com São Paulo, já aconteceu com Corinthians. Com o Flamengo, muitas vezes acontece, nesse dia do desbloqueio aí, a maioria era torcedora do Flamengo. Essa parte é a parte mais bizarra. como outro time que não é o deles... Clubista. Aí é clubista, né? Eu entendo como clubista aquele cara que defende o clube incondicionalmente. Eu não defendo clube nenhum, entendeu? Eu defendo o meu trabalho. E acho até que a tendência, se você não controlar, eu certamente já escorreguei nessa direção algumas vezes, é você ser mais crítico com o seu time do que com os outros. Porque você quer ser isento, você quer não se contaminar pela paixão na hora de fazer uma análise sobre uma situação. Você acaba conectando mais que o normal. Certamente acontece comigo, e acontece com todo mundo que tenta ser assim. Sobre isso, tem uma pergunta do Tomás, pra saber se chega ao exagero isso aí ou não. Fala, Bolívia. Fala, Mauro. E aí? Mauro, eu queria saber se você já pensou algum dia dar um ataque ao vivo igual o Neto fez pra ver o Flamengo ganhar um título. Valeu? Não, eu não tenho o temperamento do Neto. O Neto é bem divertido. Eu gosto do Neto, eu gosto muito do Neto. Bem, eu acho que isso não vai acontecer. Se você perguntar pra mim como rubro negro, eu sou um privilegiado, porque eu acompanhei como torcedor, não como jornalista, não era jornalista ainda, é a melhor fase da história do clube. Vi todos os títulos possíveis. Eu vi os maiores jogadores, o maior jogador da história do Flamengo jogar inúmeras vezes. Márcio Araújo. Não, esse eu vi poucas vezes. Eu me considero um cara satisfeito com relações. Mas é claro que, porra, o Flamengo tem que voltar, vencer, ganhar a campeonata. Não vai chegar um dia de falar vamos correr pra uniforme! Isso aí não vai rolar, né? Não, isso não vai acontecer. Às vezes vai cobrar de outra forma. Quando o Bandeira, Guimelo, eu não quis te responder, pô, é um elogio esse cara não me responder ou a importância que ele dá a mim, assim, você levou mais pra que lado? Dá pra dizer que essa eliminação vai gerar, não digo de cabeças rolando, mas alguma providência mais direta? Já respondi a pergunta, né? Se alguém tá pensando em caça às bruxas, pode tirar o cavalo da chuva. Se alguém tá comemorando a nossa derrota, parabéns pra quem tá comemorando. A gente vai continuar o trabalho e vai melhorar. Na verdade, assim, eu não fiquei puto. Quem fica puto foi ele, né? Porque ele que sai gotitrando pra todo lado. Pergunta que eu fiz foi a mesma que o Eric fez, o Eric da Globo, o Eric Faria. Foi a mesma pergunta que o Eric Faria. O Eric fez, o Eric Faria fez. Eu acho que faria de novo se tivesse oportunidade. Porque a pergunta eu queria saber, o que vai acontecer agora nessa merda aqui? Você acabou de perder os três jogos fora de casa e foi eliminado com um orçamento mais alto do grupo. Era quando foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Isso, quando perdeu os três jogos fora. Aí eu insisti na pergunta, ele falou, não vai ter caças bruxas e tal. Tudo bem, não vai mandar ninguém embora, não vai fazer nada, não vamos discutir, tentar detectar os problemas, onde que errou. Eu perder os três jogos e apontei alguma coisa errada. Alguma coisa não, muita coisa errada tem ali dentro. E aí ele reagiu daquela maneira. Acho que ele misturou as coisas, porque eu estava ali numa função de repórter. Só fazendo a pergunta, não estava fazendo nenhum tipo de comentário. Talvez pelo fato de eu ser muito crítico da gestão do futebol. O orçamento que o Flamengo tem com o investimento que faz e não consegue ganhar competição, coleciona fracassos, eliminação em fases de grupo da Libertadores, tomar de 4x1 do Atlético em Belo Horizonte quando venceu dos 2x0 no Rio. Calma, não faz chorar. Não vou chorar não. Pelo contrário, eles choram. Eu acho que ele que misturou. Agora, eu entendo o seguinte, eu como jornalista fiz o meu trabalho. Se o entrevistado não tem preparo emocional para responder e tal, é o problema dele. O Lucas faz uma pergunta exatamente sobre essa relação. Você critica muito a diretoria e tal. Aí o Lucas tem uma dúvida aqui, Mauro. Fala, Maurão. Saudações, sobre o Negras. Eu queria saber qual foi a tua maior alegria enquanto torcedor do Flamengo, indo ao Maracanã e assistindo os jogos. E também queria saber se você em algum momento pensa em assumir algum cargo dentro do Flamengo. Porque eu particularmente concordo muito com as tuas opiniões nas redes sociais e acho que seria de muito bom uso para o Flamengo num todo para crescer ainda mais. E é isso aí. Eu espero nunca levar bloco teu. Um abração. Tá elogiando e não vai levar bloco. Não, não. Tá lambendo a bola bonito. Não precisa tanto para não levar bloco. Não exagero. Vamos lá. Ele perguntou a alegria. A alegria no Maracanã para mim é três. Três maiores como torcedor. Em 78, Flamengo 1, Vasco 0, final do Carioca, gol do Rondinelli de cabeça. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de cinco minutos pelo tempo regulamentar. Dá mais, Ico. Levantamento para Rondinelli e o toque de cabeça. Gol! Aquele gol aos 43, em 80, final do Brasileiro, primeiro Brasileiro do Flamengo contra o Atlético, o do Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. golaço sensacional, golaço de Nunes. E o 6x0 no Botafogo. Por quê? O Botafogo, em 72, ele ganha do Flamengo de 6x0. O Jairzinho faz três gols, um de letra, tudo aquilo, foi muito humilhante. E marcou a minha geração, na época moleque ali, criança e tal, você acompanhando aquilo na escola, sacaneando e tal. Foi muito zoado. Nossa, em 81, o Flamengo devolve o 6x0. Por ironia do destino, Andrade, camisa 6, selou a forra. E aquilo valeu mais do que alguns títulos que o Flamengo ganhou naquela época. Nunca aceitaria nada, nenhum cargo. Não tem a menor intenção de trabalhar em clube de futebol, isso aí é uma coisa que, até eu acho que é curioso, porque acho que tem um vácuo no Flamengo. O Flamengo, ele tem uma gestão de futebol tão ruim, que os torcedores, eles ficam buscando pessoas que possam, entre aspas, salvar o clube. Aí o cara imagina assim, o povo mal não critica muito a gestão. Talvez eu chegando lá, se fosse me atrever a isso, eu fizesse uma série de besteiras, porque eu não me preparei pra isso, mas eu não preciso saber fazer pra falar se tá bom ou ruim. Você vai num restaurante, você não precisa saber fazer a comida pra você saber se a comida é boa ou ruim. Você tem que fazer, é o cara que se especializou nisso. Claro. Muito bem, a gente divide algumas opiniões sobre o tema aqui, que é o não ao futebol moderno. É uma coisa inevitável, as pessoas veem isso como uma coisa saudosista, falam os tempos mudaram, mas tem coisa que eu não vejo como saudosismo não. Eu queria saber quais são os pontos do futebol moderno que te incomodam mais. Principalmente as festas nos estádios, que hoje não pode fazer mais nada, eu acho que isso é terrível. Hoje o que acontece? Tem a elitização e as limitações. Você não pode, aqui em São Paulo, não tem bandeira com mastro, não pode sinalizador, que faz uma confusão danada com aquele troço lá que levaram pra Bolívia que matou o menino lá. Gente, vamos separar. Sinalizador é só aquela luz que produz um pouco de fumaça também. É um pisca. É um pisca que também faz uma fumaça. E tem alguns que fazem pouca fumaça, outros fazem muita fumaça. O outro é o negócio é o sinalizador naval que sai uma parada, um projete, como se fosse uma bala, um negócio que não tem nada a ver com isso aí que a gente defende. Eu nem sei por que que levaram aquilo pro estádio, porque visualmente aquilo não tem nenhum impacto, né? E aí os caras às vezes proibem tudo. Então você proíbe cerveja, instrumento musical. Depende, né, da torcida. Tem torcida que consegue, papel picado. Você não pode ter mais a festa nos estádios, os estádios vão ficando cada vez mais sem graça. A experiência de um jogo de futebol não é tão fascinante muitas vezes do que no passado. Uma coisa é você coibir a violência, a outra é você proibir a festa associando a violência. Outro dia eu twittei exatamente isso. Eu falei o seguinte, não pode confundir as coisas. A cagação de regra no futebol vem pra... Vocês falam assim, ah, mas tem muita violência, os caras brigam, é por isso que tem essa série de proibições. Mas sinalizador, fumaça, bateria, isso nunca foi motivo de violência nos estádios, nunca vai ser. Então os caras não tem competência, nem muita vontade de resolver o problema na raiz onde tem que estar. E aí caga uma regra errada que só estraga a festa. Os clubes, né, costumam exaltar a festa nos treinos abertos, falam, pô, olha o que a gente fez no treino, usa isso como motivação, divulga imagem porque fica lindo e tal. Só que daí na hora do jogo só entra quem paga o ingresso, que não é aquela massa que vai no treino. Não é um contrasenso? Total. Os clubes de futebol, hoje, eles têm várias fontes de receita, né? Antigamente era só a renda do jogo, hoje tem propaganda na camisa, hoje o material esportivo também rende dinheiro. Você tem televisão. Cota de TV. Antigamente não havia direito de televisão. A televisão passava o jogo e pronto. Hoje em dia são cotas milionárias. Tem várias fontes de renda e outras que eles não conseguem explorar ainda. Então o clube não depende tanto assim da grana e da bilheteria. Ele pode fazer um equilíbrio ali. Eu acho que todos os estádios deveriam ter setores populares grandes e os setores mais nobres, como se chama, né? Mais caros, bem caros. Quer pagar, paga aqui, ali vai a galera, vai o povão. E acho também que os clubes precisam fazer, nos esportes americanos, NBA, por exemplo, no basquete, o preço do ingresso ali varia de acordo com o adversário. Então se o cara joga contra o melhor time da liga, o preço é cheio. Se joga contra um dos piores, o preço é lá embaixo. Então tem ingresso de 10, 15 dólares pro cara ver um jogo da NBA. É bem barato pro americano. E no Brasil o que acontece? Você vai pegar um jogo do Corinthians lá em Itaquera. Tem uns jogos que vai bombar e tem jogos, já tem um jogo com 15 mil, 11 mil pessoas. Pô, por que num jogo desse você não desce o preço pro cara que não é sócio? Até pra ele poder ter a chance de ir no estádio. Quem sabe ele até não faz uma força, paga um cara em gozinho ali, paga e vira associado. A mesma coisa o Palmeiras. As médias dos dois são muito boas pra realidade do futebol brasileiro. Mas todos os dois fazem a maioria dos jogos com 5, 10, 15 mil lugares sobrando no estádio. Um jogo ou outro que bomba, que lota totalmente. Então se você tem ingresso sobrando ali, tem lugares que estão vazios, tem uma margem pra você tentar descer um pouco o preço e trazer de volta esse cara. Esses clubes de Bolívia estão trabalhando hoje com um universo de associados. Basicamente que vai ao jogo é o sócio, né? Que não são que 100 mil pessoas. Então você é um Corinthians com milhões de torcedores, um Palmeiras com milhões de torcedores, abrindo os seus estádios pra receber, se revezando entre o jogo e o outro. Sempre as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. É um clubinho VIP. 70, 80 mil pessoas. É um clubinho VIP. Só que eles têm milhões de torcedores. O garoto, ele mora na cidade e nunca foi no estádio. E o pai não consegue pagar o ingresso nunca. Um jogo menor que ele leve, já é uma experiência. Claro, pô. Isso vai cativando ali o moleque, porque o futebol tem muito isso, né? A hereditariedade, né? A tendência é o filho, o pai, o outro seguir, Aí você tem que alimentar isso. Mas esses marqueteiros do futebol e os Zé Planilhas, que são os caras que só olham para os números, eles não têm essa sensibilidade. E aí é o seguinte, até que eu botei no Twitter também, a experiência de ir no treino aberto é muito mais hoje em dia, muito mais futebol na veia do que ir a um jogo. Nesse treino aberto antes da final do Paulista, no Corinthians, o nosso colega lá do site Multimão, Rodrigo Vessoni, apurou que a polícia militar ligou para o Corinthians e se ofereceu para lá fazer a segurança. Aí teriam dito para eles, olha, tudo bem, mas vai poder ter bandeira, sinalizador, todo o material da torcida? Não, isso não pode. Então... Obrigado. A gente faz a segurança. Aí ligaram novamente. Vocês têm certeza? Tudo bem, não precisa. Correu tudo bem. E foi uma festa muito bacana. Lindo, foi lindo. Foi muito bacana. Os jogadores terceiros no meio do povo. Foi bem legal. A do Palmeiras já teve a polícia militar, por isso que a festa não foi tão bonita. Exatamente. Quando a polícia militar está envolvida, ela só proíbe, proíbe, proíbe. Agora é o seguinte, uma pior questão que eu quero ver você responder aqui que o Caio mandou. Fala aí, Mauro César. Eu queria saber o seguinte, você critica tanto quem torce para time europeu, mas você torce para time argentino por quê? Valeu, tamo junto. Ele fez uma confusão. Eu não critico quem torce para time europeu. Pelo contrário, cada um torce para o time que quiser. O que às vezes eu acho meio bizarro, por exemplo, você está fazendo um jogo da Premier League, um Liverpool e Manchester United. Aí você fala, não foi pênalti para o Manchester United, o juiz errou. Aí tem uns caras que começam a te xingar, eu acho meio patético. O cara está me xingando porque eu falei que não foi pênalti para o Manchester United. Você está criticando o meu Manchester United. É, a minha questão com o Racing é assim, aconteceu em 92, que eu comecei a me interessar pelo clube. Por quê? Foi uma final de Supercopa, é um torneio que não existe mais, Cruzeiro e Racing. O jogo foi 4x0 em Belo Horizonte para o Cruzeiro. E aí o jogo de volta lá na Argentina foi 1x0 para o Racing. O Bandeirantes fazia as transmissões desses jogos, o Luciano Duvali que narrava. E a torcida ali apoiando o tempo todo. E estava 4x0 no placar agregado, depois 4x1 com o gol do Racing. E era um negócio impressionante porque não tinha a menor chance de virar aquele placar. E os caras não paravam de torcer, de cantar. E o próprio Luciano Duvali durante a transmissão chegou a destacar isso. Falei, pô, coisa impressionante, os caras não param aqui de apoiar. Está 4x0 o placar da final, né? 0x0 no jogo, mas 4x0 no placar agregado. E aquilo mexeu muito comigo porque assim, eu sou um cara que eu acho que o futebol, Bolívia, o futebol sem a torcida, cara, sem o estádio, sem a paixão, não vale nada, cara. Porque o que vem é só um jogo e o futebol é muito mais do que um jogo. Um treino do outro. E isso por conta das pessoas que são apaixonadas pelo seu clube. Daí eu fiquei muito cativado por aquilo. Aí comecei, mais de lá. O Racing faliu, né? O Racing faliu em 99. E eu comecei a acompanhar mais e mais e mais o Racing. E aí a coisa foi aumentando, né? Você acompanha mesmo, de verdade? Eu acompanho, eu vejo os jogos sempre que posso. A não ser quando eu estou trabalhando, mas vejo os jogos na internet, acompanho, já fui lá no meio da torcida ou você é só na tribuna? Eu tive agora em março, inclusive, na Argentina. Aliás, eu tenho um canal no YouTube, né? Onde eu faço lá uns comentários, vejo coisas que não dá tempo de falar na TV, o pessoal pede para abordar uns assuntos. Qual que é o canal? Fala para os caras aí se inscreverem. É o YouTube barra Mauro César, César com Z, tudo junto. Mauro César. Mauro César é youtuber, quem diria? Você acha que eu sou velho com 39 anos e sou youtuber? Tem o Mauro que é mais velho que eu que é youtuber. Bem mais velho. Eu até fiz uns vídeos lá com o celular, o amigo meu está editando, eu vou até publicar. Eu fui em cinco jogos, sete estádios, em dois dias e meio. Sexta, sábado e domingo. Na Argentina. Na Argentina, em Buenos Aires. E fui, logicamente, no jogo do Racing, que é lá na torcida, na Guardia Imperial. O primeiro tempo até fiquei ali na parte central com os amigos ali, o pessoal do clube. Depois eu passei lá para a torcida e fiquei lá. Então, assim, passou a ser meu time também. Acompanho, torço. Para mim é até bom, porque por respeito a quem acompanha o trabalho da gente, eu não posso me portar como torcedor do Flamengo. Eu tenho que manter o distanciamento. Então, me dá até a oportunidade de eu, digamos assim, extravasar meu lado do torcedor, porque todos nós temos. Se você dizer que não, é hipocrisia. Aqui eu posso torcer. Eu posso torcer à vontade. A história do clube, e a maneira como os torcedores se relacionam com o clube é um negócio sensacional, que no Brasil eu acho que não tem nada parecido. Te encantou, né? O Rossi te encantou. Você deve ter sofrido nessa final do Sul-Americano duplamente, né? Porque era independente contra o Flamengo. Foi um desastre absoluto, né? Você vê a bananice do Flamengo que expõe o torcedor do Flamengo. No meu caso, duplamente. Duplo sofrimento. É o que dá, né? Os bananas conseguem até isso. Ô, Mauro, muita gente fala porra, o Mauro critica demais. Quando é com a seleção brasileira ele pega até mais pesado. ele só fala mal da seleção, não sei o quê. Você já chegou a torcer contra o Brasil? Eu não torço pro Brasil. Aliás, eu não torço pra seleção nenhuma. Futebol pra mim é clube. Quando você tá assistindo a Copa você não torce pro Brasil ganhar? Não, pra seleção nenhuma. Mas pra perder você também não torce? Não, dependendo. De repente, em alguns casos eu até prefiro que perca. Porque é lógico. Por exemplo, quando o Brasil tava com o Dunga nas eliminatórias agora o Brasil não ia se classificar provavelmente. Ah, não, mas é pra perder pra trocar de técnico pra melhorar. Naquele momento derrota, os fracassos do Dunga foram até bons na seleção brasileira porque a gente não quer que o Brasil fique fora da Copa. Final da Copa do Mundo. Alemanha que deu um sacode 7x1. Ou Argentina que tem a rivalidade apesar de você gostar do Racing. Na hora você consegue estar totalmente neutro? Ah, não. Alemanha e Argentina eu torci pra Argentina. Não por causa dos 7x1. Não, mas Brasil contra ou Alemanha ou Argentina numa final você não torce pro Brasil um pouquinho. Pelo amor de Deus você não tem coração. Depende. Depende do time do Brasil. Eu parei de torcer pra seleção brasileira em 90, na Copa de 90 que foi a primeira que eu tava trabalhando e acompanhando, né? Eu acho que não tem um coração. Mas até 86 eu torci muito. Em 90 eu me desapeguei. Eu acho que a cartolagem da CBF e tudo que envolve a CBF também dá uma desestimulada. Se você pensar nisso você desestimula de acordar e abrir o olho no Brasil. É diferente pelo seguinte eu acho assim que seleção não me cativa, entendeu? Não tem essa identificação. Pra mim futebol é clube. Agora, pode acontecer um dia de a seleção brasileira estar jogando e ela me atrair. E eu falo pôrra esse cara tem que ganhar. Pode acontecer nessa Copa se o time do time tá jogando muito bem e você vê os caras super engajados você fala pôrra legal os caras merecem ganhar. Ah você não é patriota isso é ridículo. Um monte de corrupto coloca a camisa da seleção brasileira ladrão na Copa do Mundo e pós de patriota. Ser patriota ser um bom cidadão um bom brasileiro você vai no dia a dia não é torçando pra um time de futebol. Muito bem aqui mais uma pergunta do Wagner aqui pra você Mauro. Salve bolinho! De novo esse moleque. E aí Mauro César Mauro César eu queria que você falasse pra ser o ponta firme da seleção ou o lance da maturidade dele alguma coisa assim algumas atitudes dele você acha que o Brasil vai pagar por isso? Ou não? Você acha que o Tite vai botar ele na linha vai ser uma Copa da Hora e que vem o Exa? Tamo junto é nóis. Ele parece com o Léo Moura parece com o Léo Moura? Muito. Wagner Léo Moura parece muito com o Léo Moura é só que uma jovem mas é muito parecido com o Léo Moura curioso. É assim Neymar é um filho desencapado porque é um jogador extraordinário é disparado o melhor jogador brasileiro da atualidade ele é um dos melhores do mundo embora não esteja no patamar dos outros dois lá do Cristiano Ronaldo do Messi mas ele é problemático eu vejo assim ele é um cara muito mimado cercado de gente que paparica foi pra um clube onde também foi super paparicado eu acho que isso dificulta o amadurecimento dele ele não amadurece ele não é cobrado é como se ele fosse menino a vida inteira porque quando ele surgiu ele era menino mas não é mais é muito tempo mas ele é tratado me parece algumas vezes como se fosse eu acho isso muito ruim pra ele então de fato ele é um jogador imaturo por isso que é muito difícil prever o que ele vai fazer ele pode chegar na Copa do Mundo e pode destruir arrebeitar é e ele pode chegar na Copa do Mundo e entrar na pilha de uma provocação ser expulso querer resolver sozinho se o Tite não colocar nos eixos dificilmente o outro vai colocar porque o Tite tem realmente essa capacidade ele tem essa manha com os boleiros né é o cara ideal pra isso agora ele tá voltando de uma contusão se ele estiver bem na Copa também ele tem uma oportunidade muito grande porque não conseguiu atingir os objetivos dele no clube novo é imprevisível cara eu acho o Neymar um cara imprevisível já era pra ser um jogador mais maduro muito bem pra acabar Mauro já ou jamais eu falo uma frase você só responde com já ou jamais beleza aplaudiu o gol de time rival jamais nunca de jeito nenhum pelo amor de Deus empunhou um bandeirão de maço na que bancada muitas vezes já se considerou o melhor jornalista esportivo do Brasil jamais quem é o melhor jornalista esportivo do Brasil depende da opinião de cada um a sua não precisa ser o melhor um que você acha foda Zé Trajano Zé Trajano muito bem bloqueou um colega de profissão ou um jogador já pode falar quem não ah não vou dar essa moral pro jogador teve vontade de sair de estúdio no meio do programa jamais nem pra ele que faz xixi com o pô não foi necessário quem sabe pode acontecer né pode acontecer mas não aconteceu ainda não Zé Elias falou que o Antero já soltou o peito que ele tava com puta do cheiro ruim ele tinha que fingir que não aconteceu ah Zé Elias me contou essa sentiu que deixou escapar uma pontinha de clubismo em algum comentário ah já claro que acontece acho que acontece com todo mundo e pra acabar deu um tapa na água batizada do amigão a aguinha que o amigão fica lá que ele tome e as vezes fala umas besteiras o São Paulo também está perto de acordo com o atacante argentino Milton Caralho vai ser difícil né e o São Paulo também busca um meio ai o que que o São Paulo vai fazer com a gente não 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 aquilo ali ninguém encosta é só do amigão é só dele é uma poção mágica especial pra ele é acho que se o outro encostar ali pode ter sérios efeitos colaterais muito bem Mauro obrigado pela entrevista valeu foi da hora demais valeu Brasil deixa o like aí se você não é inscrito no canal se inscreve e semana que vem quinta-feira tem mais BTS pra vocês Brasil valeu